Música Quais outros caminhos que pode te levar a Compostela? Então, são inúmeros, tá? Eu já falei um de Vézelé. O caminho de Vézelé é uma das quatro rotas mais conhecidas que começam em território francês. De Vézelé a Saint-Gian são 959 quilômetros. E de Saint-Gian a Santiago de Compostela são mais 800, totalizando 1.759 quilômetros. O caminho de Paris, que soma 939 quilômetros até Saint-Gian, mais 800 até Compostela, num total de 1.739 quilômetros. O caminho de Lepi, o mais curto, soma até Saint-Gian 740, num total até Santiago de Compostela, 1.540 quilômetros. O caminho de Arles, com 895 quilômetros, é o único que não vai a Saint-Gian, pois encontra o caminho francês em Puente-la-Reina e totaliza 1.583 quilômetros. Você tem um caminho francês que é esse, digamos, o mais conhecido. Além de mais conhecido, o caminho francês é aquele que recebe mais andarilhos de todo o mundo, além de contar com a melhor estrutura ao longo de seus 800 quilômetros. Você tem o caminho do norte. O caminho do norte é a opção litorânea, com 830 quilômetros. Você tem o caminho aragonês, que acaba saindo em Puente-la-Reina, não passa lá por Ronses Vales. É um pouco mais deserto, mas é muito interessante também. Você tem o caminho português, que sai de Lisboa. Algumas pessoas saem do porto, são menos quilômetros, mas também te levam a Compostela. É lindo, é maravilhoso também. O caminho português de Lisboa a Santiago de Compostela, 640 quilômetros. Saindo do porto, 260 quilômetros até Santiago. Enfim, tem vários caminhos que te levam a Compostela. Além dos caminhos citados, vejam a seguir inúmeras alternativas de rotas que, de uma forma ou de outra, nos levam a Santiago de Compostela. Lembrando ainda que são rotas medievais com mais de 1.200 anos, que, à sua época, conduziram através da Europa milhões de peregrinos de todo o mundo, que rumavam ao túmulo do apóstolo Tiago. Hoje, além da motivação religiosa, continuam levando andarilhos de todo o planeta para uma jornada de espiritualidade e autoconhecimento. Vamos destacar mais algumas rotas. Ainda dentro da Espanha, saindo de Sevilha, Madrid, encontrando o caminho francês em León, ou direto a Santiago de Compostela. Saindo de Barcelona, encontrando o caminho francês em Logronho. E ainda diversas variantes do caminho do norte. Uma rota somente marítima, a partir da Grã-Bretanha. Outras rotas a partir da Inglaterra, atravessando o Canal da Mancha e se juntando às rotas francesas. Uma rota a partir de Roma, se juntando ao caminho de Arles, na França, além de inúmeras rotas a partir da Bélgica, Alemanha, Suíça, além de todo o leste europeu. Tem vários caminhos. E escolhe um e faz. Ok? Vamos lá. Tchau. Tchau.